Hoje o Mundo Mar vai falar mais uma vez com um amigo do Mundo Mar, Jorge, que é conhecido aqui no nosso programa, sempre trazendo as novidades da Mercury. É um prazer enorme estar podendo apresentar toda a nossa linha de produtos, os motores de pouco, os motores de centro. O programa Mundo Mar é um oferecimento de Sanáutica, Marina Verde Mar, Boatilux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33 e TJG Imports. O que a Mercury trouxe para o salão? Quais são as motorizações que tem? O que está hoje no mercado e acontecendo muito forte é o motor de poupa, né, Jorge? É, existe uma tendência, principalmente lá fora, né, uma migração muito grande dos barcos com motores de centro para motores de poupa. Aqui no Brasil, essa migração, ela vem acontecendo aos poucos. A gente sabe que a cultura do brasileiro ainda utiliza muito aquela plataforma, a plataforma de poupa, o espaço gourmet. É algo que os estareiros estão inovando, colocando motores de poupa sem perder essa plataforma. A gente sabe que o nosso cliente, ele faz questão desse espaço de utilização, né. E a Mercury vem apresentar a linha V6 e a linha V8, que é um sucesso absoluto, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Então a gente parte do 175 até o maior motor de poupa comercializado hoje, que é o 450, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, mas vocês já lançaram aí no Miami Boat Show desse ano, lançaram coisa nova e grande aí agora, né? É, a gente teve um grande lançamento, eu diria que foi o maior investimento da companhia até hoje. É um motor V12 de 500 e 600 HP. Ah, foi de 500 e de 600 HP. Temos um modelo 500, que é mais para uma aplicação comercial e o 600 HP, que é já para uma aplicação lazer. E a gente vai ter o... a gente até queria apresentar esse motor aqui no Rio, mas não foi possível. E a gente deve apresentar ele na próxima feira, que vai ser o São Paulo Boat Show. E o que que tu pode falar já para a gente desse motor? O que que tem de diferencial a mais nessa motorização? Então, ele é um bloco V12, 7.6 litros. A gente vai conseguir entrar numa aplicação de barcos acima de 40 pés. É algo que no Brasil era inimaginável até então, né? É um motor com uma tecnologia totalmente diferente. A rabeta, ela gira um eixo de 180 graus, onde você não mexe o bloco do motor. Então, é uma tecnologia bem bacana que a gente vai ter o prazer de apresentar para o nosso público, para o nosso cliente no São Paulo Boat Show. E ele tem, assim, previsão de consumo esse motor? Como é que ele está mais ou menos no mercado? É, a gente ainda não tem a... para o mercado brasileiro, para as embarcações brasileiras, é uma ideia de consumo. A gente não tem nenhum motor desse aqui ainda. A ideia é que no São Paulo Boat Show a gente já esteja apresentando tanto no nosso estande, quanto em alguma embarcação que a gente ainda não tem ela pré-definida. Então, a Mercury sempre inovando e sempre presente, ajudando a divulgar e fortalecer a náutica no país. Obrigado, meu amigo. Legal, é um grande prazer falar com todos vocês. O programa Mundo Mar é um oferecimento de Sanáutica, Marina Verde Mar, Bolte Lux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33 e TJG Imports.